Já passaram quase quatro anos, Rael. Quatro anos! Eu resto-a do santo dia, mas rezar não chega. Não? Deus é grande, ela. Deus é grande. Sabe que eu não acho que seja o castigo ou algo para ser isso? O castigo é mas não fala a fim de mim, é trabalho de guiado. Sim, filho. Como é que eu sou? Então, estás de meio melhor. Ainda tens acordado muitas vezes no meio da noite. Ainda não é muito mais. Ainda não é muito mais. Ainda não! Ainda não! 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 Não!